Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a biografia de São João Crisóstum, escrita pelo padre Férigas Aharás. Estamos aqui na página 49, início do capítulo, intitulado A Quaresma Dramática. O resplendor da palavra de João, apoiada numa virtude totalmente íntegra, já teria bastado para assegurar-lhe o renome, mas o pregador haveria de aumentá-la ainda mais, areolando-se com fama de Salvador. O episódio foi consequência de uns acontecimentos nefastos ocorridos na primavera de 387, por assim dizer, na lua de mel de seu ofício. O imperador Teodosio acabara de ordenar que se pagassem determinados tributos extraordinários, seja por ter de reforçar o erário público, delapedado pelos gastos da defesa contra o bárbaro, ou por pretender comemorar os cinco anos de seu filho Arcádio, ocasião em que se costumavam fazer copiosas largetiones às tropas. A verdade é que se avizinhava um assalto aos pecúlios dos particulares. Aliás, qualquer dessas hipóteses exigia por si só um amplo sacrifício econômico, pois os bárbaros vinham formando um laço de força em torno do império e a adesão do exército, do qual o imperador dependia inteiramente, custava caro, a tal ponto que tinha sido necessário estabelecer um comis largissiorum, um oficial encarregado unicamente de distribuir presentes. Aqui se trata, então, de cooptar ou animar o exército romano para a luta já na fase da decadência do império. Publicar-se essa nova imposição tributária e estalar um montinho em Antioquia foi uma coisa só. Nessa época, um novo imposto não significava apenas uma despesa a mais. abre aspas para cobrar os impostos mediam-se os campos por terrões de terra, contavam-se as cepas de videira, registravam-se os animais, cadastravam-se os homens. Não se ouviam, senão chicotadas e gritos dos torturados. O escravo fiel era torturado em lugar de seu amo, a mulher em vez do marido, o filho em vez do pai. E quando, vencidas pela dor, as pessoas cediam, escrevia-se o que não haviam dito. Mal partiam os primeiros agentes, enviavam-se outros e os encargos aumentavam cada vez mais porque os fiscais, quando não encontravam nada, inventavam alguma coisa para não parecerem inúteis. Fecha aspas, escreve um escritor da época. Então, é assim que se fazia lá a cobrança, o aumento dos impostos. Veja que o registro de tudo que você possui para cobrar sobre isso o imposto era uma tecnologia milenar. Enfim, os governos hoje são mais sábios. Não precisa de mandar alguém na sua casa, é isso que eu estou dizendo. compreende-se assim que a reação do povo de Antioquia tinha sido violenta. Arrombou-se o palácio do governador, cobriram-se de esterco e de lama todas as imagens do imperador que ornavam os prédios públicos. Derrubou-se a estátua equestre que se erguia na praça principal. arrastaram-se pelo chão as efígies de bronze da imperatriz e dos seus filhos. Em seguida, lançaram-nas no oronte, o rio que passava. Tudo isso no meio de clamores ululantes e frenéticos, tempero habitual desses movimentos de massas. O levante durou pouco, três horas. parecia a raiva de uma criança que berra e esperneia uns minutos porque lhe tiraram o brinquedo e no instante seguinte já se acalmou. Mas logo depois começaram a fazer se sentir as consequências. O governador, diz ameno, ordenou uma sangrenta repressão e sobretudo enviou um correio a Constantinopla para informar do acontecido e pedir instruções. A partir desse momento, a espada imperial ficava, pois, suspensa no ar, pronta para cair sem piedade sobre as cabeças. Porque, naqueles tempos de totalitarismo, ofender uma efígie do imperador era ofender o próprio imperador. Crime de lesa majestade, atentado direto contra o Estado passível de pena capital. Então, o imperador estava em Constantinopla, por isso que foi mandado um correio até lá, informando. Isso aconteceu antes de começar a quaresma. Como naquele ano a Páscoa caiu no dia 25 de abril, o motim deve ter ocorrido por volta de fins de fevereiro ou começos de março. Felizmente, quem foi levar a notícia dos desacatos até o dose encontrou-o num momento de bom humor. O temido raio da represália não se abateu sobre a cidade, pelo menos não com a violência que o temperamento inflamável do imperador fazia presagiar. Contentou-se ele de um momento com mandar fechar todos os centros de lazer e de diversão de Antioquia, circos, teatros e termas, com privá-la de seus privilégios de metrópole e excluí-la das distribuições anuais de trigo, o que não era pouco, pois significava praticamente declará-la território inimigo ou pelo menos neutro. Mas reservou a vingança principal para quando se tivesse levado a cabo um minucioso exame dos acontecimentos e se tivessem identificado os culpados. Para isso, designou dois comissários especiais e incumbiu-os de instruir em loco a causa contra os delitos de sedição e de lesa majestade imperial cometidos pelos antioquinhos. A espada continuava, pois, suspensa nos ares. Aqui sempre os poderosos e agindo contra os seus súditos. Os métodos podem ser diferentes, a tecnologia dos métodos podem ser diferentes, mas sempre a mesma coisa. Como a distância de Antioquia a Constantinopla era bastante respeitável, uns 1.100 quilômetros. Entre o delito e a chegada dos juízes decorreu um longo tempo, cheio de angústia para os cidadãos e torrubado por uma espécie de pesadelo contínuo. um véu de luto e tristeza caiu sobre a alegre e frívola cidade. Reinavam nos semblantes a angústia e a perturbação e as praças foram invadidas pelo silêncio. Somente as igrejas, tomada pela multidão aflita, davam mostras de animação. Então o povo agora aflito vai procurar a religião. Diante dessa espécie de flagelo celeste, o sentimento religioso reviveu e os olhos de todos voltaram-se para o presbítero João, já não apenas porque o admiravam, mas porque viam nele a tábua de salvação. Não é preciso dizer que o pregador soube solidarizar-se com a desgraça coletiva. Durante toda aquela quaresma permaneceu ao pé de seu púlpito como um artilheiro ao pé do canhão, identificado com todas as aflições de seu povo. Abre aspas Durante dois dias guardamos silêncio como os amigos de Jó. Agora permiti-me abrir a boca e deplorar essa comum desgraça. São palavras dele, algumas palavras dele de sermões. Até há pouco tempo não existia nada mais esplêndido do que a nossa cidade. Agora nada nos é mais amargo. Temos continuamente a morte diante dos olhos, vivemos em contínuo temor, somos mais desgraçados do que aqueles que vivem há tempos no calabouço, sofrendo mil tormentos. Fecha aspas para São João. mas não ficou, mas não deixou de aproveitar a ocasião para purgar a vida espiritual dos seus fiéis. Pedir-lhes continuamente que vivessem as virtudes cristãs até as mais difíceis nessas circunstâncias. Abre aspas Digo-o, proclamo-o, publico-o em voz alta. Quem tiver inimigos não avance para a santa mesa nem receba o corpo do Senhor e os que se aproximarem não tenham no coração sentimentos de inimizade. Odiais o vosso inimigo? Não avanceis. Fecha aspas Outras vezes lançava a mão da reprimenda convidando os fiéis à conversão e animando-os com inflexões de vidente e de profeta a aplacar a justiça divina. Abre aspas Sei com certeza e proclamo em voz alta que se mudarmos de vida e nos ocuparmos mais das nossas almas abstendo-nos de toda desordem nada de calamitoso nos acontecerá Fecha aspas Outras ainda aplicava-se a reerguer os desanimados com injeções de esperança Mas fez mais Então, veja era quaresma era já uma época de reflexão e de retorno à igreja E ainda essa desgraça Mas fez mais Organizou toda a estratégia para evitar o pior Rogou ao bispo Flaviano que se dirigisse a Constantinopla para interceder diretamente diante do imperador Não lhe custou pouco convencê-lo pois Flaviano roçava abre aspas os limites da velhice fecha aspas e não entusiasmava demasiado a perspectiva da viagem ainda mais em pleno fim de inverno Preparou também o discurso que o prelado deveria ler e deu-lhe instruções precisas sobre o modo de agir além de organizar toda uma campanha de marketing como diríamos hoje para comover o imperador para comover o imperial coração No secto episcopal havia todo um grupo de pessoas especialmente preparadas para ensinar a criadagem da corte copeiros cantores atrizes dançarinas fórmulas mímicas e canções que recordassem continuamente ao senhor do universo o senhor do universo é o imperador a dor e a desolação dos antioquenos e a antiga grandeza dessa cidade nada mais interessante do que alguns exemplos desses eslogans propagandísticos destinados a serem discretamente soprados aos ouvidos da imperial majestade por exemplo sempre que ele fosse servido um prato ou um copo de água abre aspas pensai que se trata da sorte não de uma duas ou dez mil almas mas de um número incalculável de pessoas e de uma capital do universo fecha aspas ou então abre aspas trata-se da cidade onde foi pronunciada pela primeira vez o nome de cristão rendei homenagem a Jesus Cristo e respeitai essa cidade a primeira que deu aos seus discípulos um nome doce e venerado fecha aspas teodosio era cristão né por fim Crisóstomo pôde anunciar aos seus ouvintes que Flaviano abre aspas apesar de ancião pôs-se a caminho como um jovem e o seu valor empresta-lhe asas fecha aspas a notícia dissipou imediatamente o pessimismo então veja como é como eram as movimentações né políticas da época a igreja ela nessa época aqui ela já tinha uma uma influência no poder temporal né ou seja já havia linhas abertas de comunicação entre o poder espiritual e o poder temporal já era possível um bispo visitar o imperador para tratar com o imperador problemas de estado né e aqui no caso de uma cidade que estava para ser castigada pelo imperador né então o bispo da cidade vai conversar com o imperador né pouco depois porém circulou o rumor de que estavam para chegar os juízes especiais e foi um trágico salve-se quem puder para impedir a população de debandar o governador Tizameno dirigiu sem pessoa a igreja a igreja e informou a todos que os representantes imperiais não traziam ordens de extermínio mas vinham apenas levar a cabo uma investigação foi um delírio de alegria por parte dos antioquênios que no instante voltaram às costas a tudo que eles dissera seu fiel pastor João este teve de exortá-los entre lágrimas abre aspas a vossa pússola animidade mergulhou em trevas e dor não consigo dominar o meu espírito pois sinto-me tomado de indignação e tristeza como suportar que depois de vos ter ensinado a palavra santa tenhais necessidade dos consolos dos pagãos para resistir ao medo que vos domina fechássimas recordou-lhes que um cristão não deve temer a perda das posses da honra ou da própria vida pois a sua pátria é o céu e os seus ouvintes deixaram-se levar de cá para lá pelos pagãos ao invés de conquistá-los pela oração e se necessário pelo martírio abre aspas assim é a alma dos santos os santos quando se vêem ameaçados por um perigo não examinam como poderão escapar dele mas consagram todos os seus esforços a ganhar os seus perseguidores para a causa da verdade fecha aspas efetivamente não era hora para tranquilidades pouco depois já não se tratava de vagos rumores mas da presença dos próprios juízes imperiais dois personagens de relevo chamado elebico e cesário então sim começaram uns dias de terror fizeram-se redadas copiosíssimas e os detidos foram submetidos a um severo exame não precisamente em processo verbal mas a moda da época com potros açoites e tenazes instrumentos de tortura milhares de suspeitos enchiam os calabouços e eram submetidos a esse interrogatório até confessarem a sua parte no motim apesar das palavras do governador começaram a rolar as cabeças ao golpe do cutelo as prisões acabaram por mostrar-se insuficiente para brigar todos os suspeitos e para isso foi necessário habilitar um amplo cercado ao ar livre algo semelhante ao que hoje chamaríamos um campo de concentração é possível que os acontecimentos do nosso século tenham embotado a nossa sensibilidade nessas matérias as câmaras de tortura da longínqua antioquia de 387 dificilmente nos deixarão arrepiados hoje arrepiados depois dos horrores que pudemos testemunhar ele está certamente se referindo às guerras do século XX mas isso não só avisa a fúnebre eloquência com que João evoca o quadro daquelas mulheres envoltas em véus negros e levando os filhos pequeninos na mão que se apresentavam diante dos juízes para pedir graças para seus esposos e filhos encarcerados e se revolviam na poeira enquanto eram espizinhadas pela soldadesca palavras de São João aqui agora abre aspas todos os culpados tinham a porta do pretório o seu pai a sua mãe os filhos esposa ou amigos quando uma sentença de morte arrancava essa multidão do seu abatimento os soldados a corriam para rechaçar com violência os movimentos de desespero a fim de assegurarem pela força o triunfo da justiça e por enfreio ao tumulto pelas ameaças e pelo ferro os urros dos verdugos o ruído do chicote as terríveis ameaças dos juízes os gemidos das vítimas despedaçavam os ouvidos assim pois o pretório oferecia tormentos dentro e tormentos fora dentro lamentos fora lamentos fecha aspas João sabia muito bem que a única forma de abrandar o furor dos verdugos consistia em mostrar-lhes o exemplo de um verdadeiro comportamento cristão opor à força não o medo abjeto mas a decidida aceitação da morte resolveu então enviar o mensageiro aos eremitas das montanhas dos arredores pedindo-lhes que deixassem imediatamente as suas grutas e cabanas e viessem em auxílio dos irmãos olha que coisa extraordinária ele foi chamar chamar os monges dos desertos próximos de Antioquia que ele conhecia bem ele conhecia bem então ele queria ele queria causar uma comoção na cidade uma comoção cristã na cidade isso não era raro de acontecer quando alguma coisa acontecia numa cidade próxima a esses monges mas agora foi o próprio João o antigo cenobita que estava pedindo auxílio a brusca aparição daquela turba selvática num centro civilizado deve ter sido um verdadeiro acontecimento seria digno de observar-se a cara de surpresa dos magistrados ao verem avançar aqueles homens estranhos de samarra pastoril pele tostada e barba irsuta com um brilho sombrio no olhar desprovidos do polimento próprio das pessoas habituadas ao trato social com aspecto de seres vindos de outro planeta mas os habitantes de antioquia no dizer do próprio João pareciam abre aspas pareciam anjos caídos do céu fecha aspas e abre aspas leões a caminhar pelas ruas que obrigam o adversário a fugir pelo seu simples aspecto e pela força de sua voz fecha aspas com a rudeza e a desenvoltura de quem não tem nada a perder os anacoretas enfrentaram os juízes à própria porta do pretório um deles macedônio ou abre aspas comedor de cevada fecha aspas pelo visto um ferrenho partidário deste cereal cuja fama de aceta percorrera todo o império interpelou elebico e cesário os dois juízes que iam a caminho do tribunal ordenando-lhes que descessem dos cavalos e viu-se a surpreendente cena de dois altos magistrados senhores todopoderosos de uma cidade cercados de uma escolta armada até os dentes obedecerem instintivamente a autoridade moral que emanava daquele mendigo coberto de farrapos esse mendigo era o macedônio com a poética linguagem daquele tempo o eremita disse-lhes que se os antioquenhos tinham agido mal derrubando umas imagens no imperador que aliás tinham sido substituídas por outras mais belas nem por isso o imperador por mais imperador que fosse tinha o direito de matar homens vivos imagens do próprio Deus inseridas no livro da vida que ninguém jamais seria capaz de reconstruir os legados prometeram polidamente transmitir a mensagem ao imperador na primeira oportunidade mas a seguir retomaram o caminho do tribunal os monges não tiveram outra opção senão ocupar pacificamente o pretório oferecendo-se para ocupar o lugar dos que iam ser torturados e mortos toda a máquina judiciária parou engasgada e a situação complicou-se ainda mais quando o clero de Antioquia e das cidades circunvenzinhas também convocado por João compareceu em peso e uniu as suas razões às dos anacuretas à frente vinha o próprio Crisóstomo que também se pôs a tocar a fibra sensível do coração dos juízes abre aspas se quiseres continuar a matança tereis de passar por cima do nosso cadáver fecha aspas por fim Orfeu amansou a fera a força bruta e a ferocidade humilharam-se diante do espírito e o aço romano que impunha a Duralex acabou por ceder sacerdotes e monges marcaram o seu tento e os magistrados prometeram suspender as sentenças de sangue enquanto eles próprios se dirigiam à capital a fim de receberem novas instruções então saíram de Antioquia e voltaram para Constantinopla os presos foram instalados num amplo edifício cercado de parques e jardins e a sua situação humanizou-se tendo-lhe sido permitido receber a visita dos familiares não era porém um indulto apenas sediavam as execuções até que Teodosio dissesse a última palavra satisfeitos com a vitória os monges retiraram-se novamente para os seus refúgios tinham-se passado menos de 24 horas embora relativo era um triunfo e bastou para lançar os habitantes num novo paroxismo de euforia os suplicantes prosternavam-se diante dos oficiais abraçando-lhes humildemente os joelhos beijavam-lhes as mãos choravam de alegria num abrir e fechar de olhos a notícia difundiu-se até os últimos tugúrios e a cidade inteira suspirou de alívio chegou por fim o desenlace da crise Flaviano o bispo octogenário foi recebido em audiência por Teodósio não sem ter tido de vencer mil obstáculos pronunciou o discurso que João havia redigido sem omitir um único argumento o eixo de tudo era uma alusão a glória imperecedora e a grandeza do perdão abre aspas é fácil ao amo castigar um súdito dos rebeldes mas é raro e difícil perdoá-los se o fizerdes dareis um grande exemplo aos séculos sem fim fecha aspas então o eixo principal do discurso de João e a locução culminava num protesto de fidelidade formulado com a ênfase um tanto empolada e caracterizava toda aquela época que caracterizava toda aquela época abre aspas não confunda não confundas as nossas esperanças não defraudes as nossas promessas quero que saibas grande imperador que se consentires e consentires em inclinar o teu ânimo para o perdão se renunciares a tua justa vingança se voltares a professar por antioquia o afeto que até hoje tens nutrido por ela para lá voltarei cheio de confiança mas se a expulsares do teu coração para lá não retornarei não voltarei a ver os seus muros renegalaei para sempre e serei cidadão de outra cidade Deus não permita que eu aceite como minha própria cidade ou como minha própria pátria uma cidade a qual tu o melhor e o mais benigno dos homens não quiseste outorgar a tua graça fecha aspas isso é enfim é a retórica do que o o o o João né tá usando aqui Teodósio escutou o discurso com interesse e no final iluminou-se-lhe o rosto não for inútil uma alusão a passagem evangélica que trata do perdão dos inimigos na resposta digna de um cristão teve estas palavras abre aspas haverá algo de estranho em que nós homens perdoemos aos que nos ofenderam homens também quando o senhor do mundo depois de ter descido a terra e de se ter feito servo por nós e de ter sido crucificado por aqueles mesmos a quem havia acumulado de favores implorou ao seu pai pelo bem dos seus verdugos com aquela oração pai perdoai-lhes que não sabem o que fazem fecha aspas aqui né decretou pois uma anistia geral perdoando generosamente a todos os implicados e mandou que Antioquia recobrasse os privilégios que perderam mas a boa notícia mesmo que galopasse a toda velocidade sobre os mais rápidos corcéis tardaria pelo menos seis dias em chegar à cidade Flaviano a quem os achaques já não permitiam semelhante proeza enviou à sua frente uns mensageiros que lá arribaram no dia da Páscoa nunca esta festa se adaptou melhor ao seu primitivo significado de libertação mal chegou aos ouvidos dos antioquênios o perdão imperial a alegria transbordou por toda a cidade a praça principal foi adornada com flores e quando as prisões se abriram os cativos caíram numa multidão de braços trêmulos que os esperavam e foram passeados em triunfo com clamores de júbilo uns e outros se abraçavam pelas ruas mesmo sem se conhecerem banquetes jogos populares e manifestações públicas sucediam-se sem interrupção três nomes flutuaram por cima de todo aquele entusiasmo Teodosio Flaviano e João o nosso João né este deu um glorioso arremate a um incidente com um sermão em que entoou um hino de ação de graças a Deus e tirou de todo o acontecido uma preciosa foi ah Opa, vocês ainda estão aí, né? É. Eu... teve um problema aqui no computador que eu... eu vou aqui tentar... reiniciar aqui a gravação. Ah, tá ótimo, não perdemos nada, ótimo. Então, vou tentar iniciar a gravação aqui e recuperar a frase que eu estava aqui. É, agora não tem jeito, não. Tomara que o Skype não tenha perdido aqui a nossa frase, né? Mas eu vou, talvez, recuperar aqui o último parágrafo que eu li. Três nomes flutuaram por cima de todo aquele entusiasmo. Teodósio, Flaviano e João. Este deu um glorioso arremate ao incidente com o sermão em que entoou um hino de ação de graças a Deus e tirou de todo o acontecido uma preciosa lição. Abre aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. E abriu, recolocou, sob a cabeça de Antioquia ressuscitada, a sua grinalda de luz e de perfumes. Essa é uma crise, né? Em que Antioquia passa numa quaresma, né? Por isso o capítulo aqui é intitulado a quaresma dramática, né? Então, e aqui a gente vê, né, muito claramente que já vivíamos, então, né, uma relação da igreja com o império muito diferente, né, daquele tempo das perseguições, né? E vemos aqui uma igreja que se preocupava com os seus fiéis e se preocupava com as crueldades dos governantes, né? E tentava intervir, né? Como ela podia. É... em favor da população da cidade, né? O bispo, ele se preocupava com os habitantes de Antioquia. Seja, fossem eles cristãos ou não, né? Ele foi interceder em Constantinopla pelos habitantes de Antioquia. Não exatamente pelos cristãos, apenas, né? E... E o quanto a atuação e a posição da igreja são efetivos e foi efetiva essa posição ao longo da história, né? Até que a igreja, nos tempos de hoje, resolveu se aliar, né, aos donos do mundo pra... pra dominar, né, os cidadãos do mundo. Enfim, a igreja hoje, ela... ela não defende nem a sua própria doutrina, né? Vai defender os seus... os seus fiéis, né? Ela não defende os seus fiéis nem do demônio, né? Não vai defendê-los da... Enfim, dos estados ou dos poderosos do mundo, né? Tá certo? E veja o papel central de São João Crisóstomo, né? Ele... Primeiro, ele animou o bispo a ir a Constantinopla, depois ele escreveu o que ele iria ler, né? E depois fez todos os sermões de fechamento desse evento, né? Pra ver se ganhava o coração dos cristãos, né? Então, ele já era um homem absolutamente inestimável, né? Para Antioquia, né? Lembremos que ele deve estar em torno aí... Dos 40 anos de idade, né? Nessa época, certo? Bom... Termino aqui e quero ouvir... As observações e comentários dos senhores, se existirem. Bom... O senhor, igual o que o senhor estava falando aí, né? O senhor diz a igreja, mas eu prefiro dizer o clero, porque... É o clero, claro. É mais... É mais exato mesmo. É mais exato. O clero, ele está se comportando como São Pedro na Paixão de Cristo, né? Não conheço esse homem, né? Nunca estive com ele. E realmente parece que não estiveram mesmo, nem conhecem mesmo, né? Entregam os filhos da igreja, né? Para os tubarões, para os procuradores dos donos do mundo, se alinham a eles, né? Ficam ali na fogueirinha, se esquentando ali, né? Igual na véspera da morte de nosso senhor, né? E deixam os fiéis no frio, sendo torturados, né? Coroados de espinho, acusados de crimes que eles não cometeram, né? Trucidados, enfim. Mas é impressionante, né? E tanto que esse pessoal se omite. E também a gente vê também uma coisa interessante, é que nessa época, pelo menos, parecia que ainda havia uma certa decência dos governantes, né? E seus funcionários, né? Alguma coisa os tocava, né? Alguma coisa os tocava. Alguma coisa humana os tocava. Isso. Ainda que fosse humano, nem cogita do divino, né? Não, não, porque são pagãos, mas há uma certa noção de honra, uma certa noção de respeito para com o ser humano. Exato. Enfim. Que hoje está abolido isso, né? Um simples passante na rua, isso já está abolido, ainda mais de quem se sente o onipotente, né? Um juiz, que nós temos bastante exemplos aqui no Brasil. A Cristina, que já trabalhou no meio desse meio aí, sabe dizer isso melhor do que nós, né? Juízes, policiais, etc, etc, né? Com a soldadesca do nosso tempo, que já provou que está muito mais interessada em dar vazão aos distintos masoquistas, não masoquistas, mas sádicos, né? Do que exatamente trabalhar por uma ordem pública, ou pela segurança pública, ou pela segurança do Estado, da nação, né? Enfim. Mas isso me lembrou também uma passagem, tinha um daqueles reis da Espanha, não sei se era de Castela, Leão, parece que era um rei, se não me engano, não sei se era o próprio São Fernando. Ele estava passando, né? Ele estava em alguma operação lá militar, ele passando por um vilarejo, uma doninha, uma daquelas doninhas que a gente já conheceu dos tempos antigos, né? De paninho na cabeça, igual minha avó já foi. É, paninho na cabeça. Minha avó era chamada Dona Maria e seus panos, né? Pano pra todo lado. Mas aí, uma doninha, na beira da estrada, chamou a atenção do rei, mandou ele parar, deu nele uma bronca, falou que ele estava destruindo a nação, matando os cidadãos dele, que ele tinha contas a prestar a Deus. Esse rei desceu do cavalo, me fez lembrar isso aí. Ele pediu desculpas à doninha e prometeu mudar de atuação e ele realmente cumpriu a promessa dele. O senhor vê, né? Como é que eram as coisas, né? Hoje em dia, se se mandar chegar um poderoso desse e falar assim, olha, ou vocês matam suas mães, seus filhos, seus pais, seus irmãos, ou vocês não recebem no mês que vem. Ele falou assim, vamos embora, vamos lá matar o pessoal que nós temos que receber, porque o que move esse pessoal hoje em dia é só isso, né? O poder, o prazer e possuir. Mais nada. É, não tem nenhum valor subjacente à vida desse pessoal, né? Não. Nenhum valor de dignidade. Aliás, dignidade é uma palavra que está na moda aí por causa de um documento que o Papa lançou. Na verdade, a que ele lançou é infinita, então essa a gente não tem. Ou sentiu que ele dê isso, né? É, mas assim, enfim, honra, honradez, é uma coisa que desapareceu, né? Sim. E, enfim, por isso não há mais nenhuma possibilidade de diálogo com os poderosos. Não. Não tem. Como havia. Primeiro eles estão inacessíveis, né? Você vê o rei, o rei é uma doninha, conseguia acessá-lo, né? Aham. Hoje você não acessa. Não. E se quando você acessasse, ele ia rir na sua cara, simplesmente. Sim. É de uma crueldade, o poder hoje é de uma crueldade, de uma frieza. Uma máquina de conhecimento. É, impressionante, impressionante. É, mas era isso. Tinha outra coisa que eu cheguei a pensar ali, mas era mais realmente daquela coisa que as pessoas se preparam, às vezes, aí, contra, ou se precavem contra certos movimentos ofensivos aí dos poderosos, e São João diz a eles, né, para se converterem, para cuidar da própria alma, né? É, é, enfrentarem os poderosos como cristãos. Isso, né? Não como qualquer um. Exato. E buscar o reino de Deus, sua justiça, né? E o resto, deixa por conta de Deus, né? É. Então fica esse lembrete para nós. Melhor é só isso, professor. Obrigado. Obrigado você, Márcio. Então, alguém tem mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.